Salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui pra Goma dos Cria, com essas gatas. Já estão de biquíni, gente? Eu tô com o biquíni aqui por baixo também. Só que aí depois eu vou tirar lá na hora, vocês vão entender tudo, tá? Vocês vão entender o contexto. Tá voando aqui. Quietinho, quietinha. Gente, os meninos estão lá perto da piscina, estão conversando. Inclusive, o seu namorado tá raspando a perna da moradela. Vocês viram, né? A perna? Que bom, porque essa pessoa... Tá uma cena muito estranha. O Gabriel tá sentado assim e o Crisio tá... O Gabriel tá sentado em cima da cadeira e o Crisio tá agachado. Mas a gente vai falar pra eles que vai tomar sorvete e vai de biquíni mesmo, porque tá calor. E tá, vamos oferecer pra plantação de pé e vamos ver a reação dele. Sabe o que tem um problema? Gente, a gente acabou de se mudar pra essa casa, ó. E a gente sabe nem onde tem sorvete. Então, a gente não sabe nem onde tem sorvete. Tem uma tabacaria aqui perto. Não, tem um barzinho, não. Como que é o nome? Um mercadinho. Um mercadinho aqui perto. A melhor a gente se prender logo com o cachorro, porque a gente já deixa a garagem aberta e mete o louco. A gente entra dentro do carro e vai embora. Então, o mercadinho... A gente vai falar lá que realmente hoje tá muito calor. Tô suando muito. Aí, ó, gente, pra eles não desconfiar de nada, eu vou falar que eu tô gravando um vlog pro meu canal. Porque... E com as meninas, mostra o vídeo. É, vou ir com as meninas. Aí, chegando lá na frente deles... Eu não tenho coragem de falar isso. Você fala, tá? O quê? Amigas, vamos de biquíni. Vocês têm coragem? Tá muito calor. Eu vou falar, por quem tá de boa. Tá. Aí, galera, por mim também. Já que vocês vão, eu vou. Tá bom. Eu vou. Tem dia que eu tô gravando um vlog normal. E aí, gente, tamo aqui na goma. E eu vou até sem short. Safadinha. Vai ver aquela cena que tá, velho. É que vou começar a gravar com a câmera ao contrário. Estamos vendo, galera. Gente, eu tô com o biquíni aqui por baixo. Então, pra falar que eu vou tirar. Entendeu? Alô? Boa, boa, boa. Alô? Tomara que você tenha quebrar, né? Bora. Caiu. Não. Ó, ó. Olha o serviço que eu já fiz aqui. Nossa, tá calando. Gente, vocês têm amiga que raspa a perna de vocês? Eu não tenho, não. Olha aqui. Oxi. O meu não faz isso, não. Ele não raspa a sua perna, não? Raspa, não. Ah, mas é o amigo dele, né? Nossa, eu tenho razada. O Gabriel tava aprendendo a raspar a perna. Depois vai dar uma assistência no... Nossa, mas tá muito calor, velho. Vocês tá com calor? Gente, olha esse calor. A gente ficou mal tempo fazendo esse ptok. Não, a gente vai... Eu vou ali tomar um sorvete, amor. Você quer? Vocês querem? A gente vai lá naquele mercadinho. Não, você tá aí raspa a perna, filho? Aproveitar. É, eu vou aproveitar e gravar um vlog pro meu canal. Então é... Não, então é... Você vai querer o cabelo duro. Você vai querer o cabelo duro. Ô, eu vou te dar um mousse à cabeça. Eu quero saber se você vai querer experimentar, Matheus. Lógico. Vai aqui, ela tá aí, ela tá aí no celular, vai. Ah, não, vou lembrar aqui, não. Eu quero um dinheiro e maraculhado. Mas a gente vai lembrar. Deixa eu falar. Vou gravar vlog indo com as meninas no mercadinho. Você vai comigo, né? Não, mano. Mano, eu gosto do abacate. Tá muito calor, velho. Eu acho que eu vou tirar os shorts aqui que eu vou de biquíni. Hã? Vamos de biquíni? Vamos de biquíni. Vamos embora. Ah, ah, ah. Ah, e a tia também vai. Você vai, amiga. Vai, tira aí o seu. Tira o seu. Nós vai ali. Olha lá, as meninas. Nós vai ali, tá, amor? Nós tá indo ali comprar um sorvete. Arruma aí, amiga. Só um pouquinho. Isso. Vem cá. Ó, pra mim não... Ah, não tá foda. Pra mim não ir muito confortável, eu vou esconder um pouquinho. Atrás ela vai se voar. Ó, calma, calma. Não, eu vou botar a mão, só um pouquinho. Gente, essa daqui tá botando pra lá. Olha que bom. Bora. Olha o outro. Então, pega a chave. Amiga, sai por aí, amiga, que ele tá indo. Vai, amiga, sai. Vamos no mercadinho, vamos. Vai, amiga. Dá aqui a chave. Você costurinha todo entre suas amigas? Vai, coloca uma roupa. Cadê a chave? Eu tô de roupa. Eu vou pegar a chave, gente. E dá bem que meu namorado não tem ciúme. Gente. Vai, para de graça. Você vai fazer o quê? Você vai me bater? Oxi, eu vou junto então. Não vai não. É o meu blog. Amiga. Ô, você vai estragar meu blog. Deixa a menina sair assim. Sai o quê? Você é um louco. Tá, você vai estragar meu blog? O povo quer ver elas assim, ué? Ó, amor. Eu coloquei até uma toalha aqui pra não ficar... Ah, não. Para de graça, vai. Nós vamos nos paciçados. Você fora? Ele está achando que manda em nós. Ele está... Eu vou te reclamar muito. Eu boto o som no seu carro e saio com o seu carro de bocadinho. Coitada. Ah, amiga. Com sorte, o pacão já tava perto. Oxi, a gente tá agachado, filho. Deixa elas pra ir, filho. Ah, demorou, não, demorou. Não, demorou, demorou. Deixa elas. Tchau. Bora, Lenda. Eu vou trancar vocês aí. Ele está... Olha lá. Nunca deixei macho... Nunca deixei macho mandar em mim, eu vou deixar agora. Quero ver eu não ir. Amiga, eu vou tirar o check todo. Eu já tô na moda. Eu vou tirar aqui o check todo, amiga. Ele entrou tudo pra dentro da casa. Amiga. Eles vão sair, não? Vocês acreditam? Eu não acredito. Giel! Não, eu sou o vento de graça. Ah, eu tô de graça. Ah, filha, eu vou ter o sorvete de graça. Sai. Eles acham que vai chamar a atenção de alguém pelado. O que a gente vai fazer, velho? Vai andar, não. Aí. Até eles sentem a nossa falta, né? Mas acho que eles vão se enfinar, mano. Segura o quê? Amarrar meu cabelo, tá muito calor. Tá mesmo. Nossa, tô de toalha na rua. Só agora que eu vou lá o louco da pessoa. Gente, a gente mora no Pantanal, ó. Só mata. A gente não vai mostrar muita rua, né? Porque vai aqui, né? Mas só tem mata. Localizações... Não localizado. Pantanal. É bom a gente ficar escondida. Oi, se a gente ficar escondida. Ah, não. Ah, não. Vou entrar no meio do marco, não. É. Bora lá ver. Não é a lagoinha, né? É ali. É ali. Bora lá ver. Vai, bora. Eu tô gravando no chão, mano. Bora pra esquina, pra esquina. Grava direito. Pra esquina. Ah, ninguém ligou. Me ligou. Eu vou matar. Ai... Tá, vai. Eles são doidos. Ó o Cristiano, não. Eu grave o Cristiano. Ah, grava o Cristiano. Grava o Cristiano. Vai, Jéssica. Não corre, não, Jéssica. Ó o Cristiano. ele está sem a chave está aberto olha o Cristian para fora ali corre Jéssica, vai na balada, na balada, lembra? eu estava com um croco de chicocinho eu acho que ela na hora que eu falei e ela caiu aí o perdão vai calar a mão gente, onde que é esse mercadinho que eu não sei amiga, guarda no bolso não, vamos ficar andando no nosso se eles perguntarem se vocês vão mesmo vamos nessa rua aqui vai ai gente, eu não aguento correr o barulho, não me deixa aqui não amiga você está louco, ele acelera demais amiga, acabou a gasolina do carro dele já não tem gasolina nossa, eles viam nós aqui, tá? eles viam nós aqui mano, eu não estou gostando de acelerar mano, eu não estou gostando dessas aceleradas sério, eu tenho muito medo, gente eu tenho muito medo vai lá vai, vai vai, já entra eu não vou nós estamos indo com... vai, vai 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 sem brincadeira vocês vão dar uma acelerada vai logo, vai logo vai vai cadê? a Giovana 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 está chamando eu peguei um carro mano, agora... por que você não ficou dentro do carro? ela não vai saber voltar ela vai andar para um lado ela vai andar para um lado vou sair do meio da rua também, Fih vai, 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 vai deixa eu parar, não corre não, tá? não corre não, Gi, é sério não, eu acho Gi, é sério, não corre vem daqui, nessa aqui, nessa aqui Gi, é sério, não corre não corre, Gi, é sério Gi, não corre, não corre não corre grava para trás, grava para trás grava para trás, grava para trás não, não corre não, eu juro não, 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 não vai cá com eles, então vai, amiga amiga, eu não vou correr a Géssica tá com medo é sério não vai correr não olha eles lá, gente amiga, você tá corando para trás você fez assim na tua rata é, foi o quê? amiga, eles não é um bichinho eles vieram atrás de nós e a Giovana pegou o carro dele amiga, eu quase bati a pele amiga, bata lá embaixo na lagoinha para nós ver é longe, amiga o Gabriel já procurou gente, o carro do Gabriel já tá pitando eu tô muito medo mano, não corre eu não vou correr, amiga é, não corre, só fecha o vidro para eles iam entrar eles iam dentro da casa a gente esperou eles iam deu um perdidinho fica mandando pelas ruas aqui só que gente só que gente eu parei de gravar gente, porque eu fiquei com muito medo mano eu tenho muito medo desde quando eu bati o carro ela falou que eu quase bati na calçada e eu nem quase bati olha lá eles vamos passar acelerando, vai ai Giovana nossa, calma amiga é só barulhinho ai carica ai carica quer sorvete? quer sorvete? quer sorvete? vai buscar café agora quis pagar de machão e sair de carro roubei vai e volta abre a galagem para nós abre a porteira seu boi quem será que tá mais perto da vida com a gente? e esse portão aqui? acho que o Christian tá mais não a pessoa roubar o carro do menino e ele ainda abrir a garagem é se fosse o Matheus ali não ia fazer isso não vai trouxa, agora não abre não oh meu deus ela é o toque que trollagem que nem vocês hoje né ai carica ai carica inclusive a sua namorada apagou o peito no meio da rua é verdade inclusive ela sabe que o carro tem que ser o mesmo motorista mano a sua namorada apagou o peito no meio da rua olha só não ela vem assim você tá achando que você é bravão fio ai sai daqui vem ai carica gente foi essa trollagem de hoje fomos comprar um picolé né ainda é de graça deram pra gente não precisamos nem gastar nosso dinheiro tá ouvindo o que a sua menina tá falando o cara deu de graça pra ela não precisamos nem gastar dinheiro sai 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 ixi mas é isso quando os trollagens finalizar ixi tá bravinho fechou vamos finalizar gente foi essa trollagem de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreve aí no canal deixe seu like e sugestões comenta aí se a gente tem vídeo que a gente tá gravando e ativa o sininho porque vai estar todo dia saindo vídeo novo aqui no canal talvez até dois então beijo falou e fui